DJ Vitor SC Caralho DJ, que porra é essa? Bota o beat aí DJ Vitor SC Eu não quero ser pai, não vou ser pai de família DJ Vitor SC, não vai ser pai de família Você vai ter que tomar pirula no outro dia Você vai ter que tomar pirula no outro dia Eu não quero ser pai, não vou ser pai de família DJ Vitor SC, não vai ser pai de família Você vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pílula no outro dia Eu não quero ser pai, não quero ser pai de família De quem não é se ser, não quero ser pai de família Cê vai ter que tomar pílula no outro dia Cê vai ter que tomar pílula no outro dia Chega o final de semana, as piranha tá soltinha Tô louca pra foder, no pelo sem camisinha Tô louca pra foder, no pelo sem camisinha Eu não quero ser pai, não quero ser pai de família De quem não é se ser, não quero ser pai de família Cê vai ter que tomar pílula no outro dia Cê vai ter que tomar pílula no outro dia Eu não quero ser pai, não quero ser pai de família De quem não é se ser, não quero ser pai de família Cê vai ter que tomar pílula no outro dia E pra ter que tomar um pico lá no outro dia DJ Vitor SC Caralho DJ, que porra é essa? Bota o beat aí DJ Vitor SC Eu não quero ser pai, não vou ser pai de família DJ Vitor SC, não vai ser pai de família Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Eu não quero ser pai, não vou ser pai de família DJ Vitor SC, não vai ser pai de família Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Eu não quero ser pai, não vou ser pai de família DJ Vitor SC, não vai ser pai de família Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Eu não quero ser pai, não vai ser pai de família DJ Vitor SC, não vai ser pai de família Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia Cê vai ter que tomar pirula no outro dia